A gente tinha contado o nosso jeito. Então a história da música é muito linda. Ele vinha de uma família extremamente linda. E que ele era muito, mas muito para a coisa dele. E que a música dele estava estourada no Brasil. E que eu merecia pessoas que me mostraram a história dele. Quem ele era. Da onde ele veio. E do que ele já disse. E do que ele era muito linda. E do que ele era muito linda. E do que ele era muito linda. Oi, 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 oi-o, oi! A mais bom do que? E se não acabar e ser assim Não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Solta! E se não acabar e ser assim Não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Solta a voz de voz de voz de voz E não pode ter uma data doce E não pode ter uma data doce Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É tudo que eu vou dar pra você É tudo que eu vou dar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, beijo hydraulic Olha que Deus não pode me ouvir Tem canto pra crescer Mas que eu quero amar com você O que é isso? 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 E a barriga, e a barriga, e a barriga, e a barriga. E a barriga, e a barriga, e a barriga. E a barriga, e a barriga, e a barriga. E a barriga, e a barriga. E a barriga, e a barriga. E a barriga, e a barriga, e a barriga. 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 Amém. 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 Só que quem vim por foi eu, e na cidade aquela deu. Olha no teu meu pescoço, fazia muita luz, Aí eu vi um pouco só de lembrar, Eu vi ali no mundo, senti-nos de amor, Ela é o golpe, só que sabe o guarda-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. E eu vi um pouco, e mandado, O que eu tenho dita-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. A minha filha era pela terra, a sua amiga da cilha Só que eu morro aqui, e na semana que ela tem Com a minha filha mais desfosa, fazendo meus tos Tá em mim o corpo, só onde virá, e eu te adivou Conseguiu o seu corpo, ela é o corpo Vamos, só dá para a gente E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?